Olá pessoal, na receita de hoje nós vamos fazer essa dobradinha, muitos já conhecem a dobradinha e hoje eu vou mostrar aqui para vocês o modo que eu faço, né, aqui na minha casa essa dobradinha a gente vai, ela tá congelada aqui pronto gente, aqui está picadinho, a minha dobradinha, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou levar ela para ferver, ferver ela umas duas vezes e trocar a água já está fervendo, vamos colocar a nossa dobradinha aqui pronto gente, vamos deixar ela dar uma fervida, a gente vai jogar essa água é assim que eu faço para tirar um pouco desse cheiro forte e também alguns produtos, né, que eles fazem a limpeza da dobradinha elimina também aqui a dobradinha já deu duas fervidas, já escorri a água e vou colocá-la na panela de pressão aqui na panela de pressão eu coloquei, já tá quente, quatro colheres de sopa de banho de porco a minha dobradinha vai ser feita com banho de porco aqui eu tenho cinco dentes de alho triturado, vou usar um pouco de cominho, sal a gosto, colorau, tomate e cebola vou colocar agora os temperos e colocar a dobradinha já deu uma dourada no alho, vou colocar o colorau, em seguida eu coloco a dobradinha vou dar uma pastada nela aqui, vou colocar o colinho, colocar o cominho e o sal, agora o tomate e a cebola vou colocar quando a dobradinha já estiver quase no ponto do cominho gente, agora aqui vou colocar a água até cobrir, até passar um pouco, porque ela tem que fazer bastante, porque é um pouco dura agora a gente vai deixar aqui cozinhar, uma meia hora, vamos dar uma olhada aqui no caldo aqui, se já secou ou se tá mole aqui eu já deixei mais meia hora e agora eu escutei o garfo e já tá molinho então aqui agora eu vou colocar o tomate e o choro verde agora eu vou tampar aqui, vou deixar ainda mais uma fervida, até secar um pouco mais o sal e colocar o cheiro verde gente, aqui está pronto a nossa dobradinha está molinha, está bem suculenta aqui com caldo bastante cheiro verde, com salsinha, cuenca gente, gostaram do nosso prato de dobradinha? se vocês gostaram, deixe seu joinha, inscreva-se no canal até o próximo vídeo e aí 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 Amém.